E o nosso correspondente Cláudio Elias tá lá, né, do outro lado do mundo se aventurando no Catar. E aí ontem ele conheceu um dos estádios mais bonitos do mundo? Ah, né, ele já conheceu faz tempo. Bora lá pro outro lado do mundo com o Cláudio Elias, diretamente pro Catar, vai! Neste momento estamos em frente ao estádio internacional Califa, com capacidade para 50 mil torcedores. E é o mais antigo de Doha. Foi inaugurado em 1976, mas depois de algumas reformas, o estádio parece que foi construído especialmente para o evento. Vamos dar voltas e vamos mostrar as belezas, ou melhor, a beleza que envolve esse estádio monumental, que é o Estádio Califa. Minuto Catar Yes! Pra acompanhar todas as informações, as aventuras em primeira mão, fica de olho na programação da TV Tambaú, na Rádio Jovem Pan, tá? Nas nossas redes sociais. E lembrando, todo sábado, coladinho ali com o povo na TV, tem programa Tambaú no Hexa, pra você conferir todas as reportagens completas. Deixa eu aproveitar que eu tô falando aqui, né, do Cláudio Elias, da animação do Brasil. Mas olha, ontem eu fiquei feliz que ele mandou um vídeo, pois ele não mandou de novo, mandou mais um vídeo pra gente, diretamente do Catar. E ó, já dá festa depois do jogo, da nossa vitória contra a Sérvia. Menino, deixa eu ver como é que foi a comemoração brasileira lá do outro lado do mundo. Vai, Cláudio Elias! Olha, olha, aqui quem vos fala é o seu Sheik, mais misudonimente médio. Saímos do estádio e viemos para cá, depois dos dois gols do Richarlison, já estão se preparando para invadir aqui a Sokwakf. E depois, no centro financeiro, transformar as ruas aqui de Doha, num grande carnaval. Com muito samba, muita festa, pra comemorar o primeiro jogo, essa vitória maravilhosa. Faltam apenas seis jogos para nós voltarmos pro Brasil com o nosso tão sonhado Hexa. Então é isso. Com muito orgulho, eu levanto a minha camisa. Já, ao mesmo tempo, quero mostrar pra você as imagens da torcida brasileira que estiveram no metrô, invadiram o metrô. Olha só a bagunça que fizeram lá no metrô. E do metrô, estão vindo pra cá. Então, todos estão esperando e é isso. Parabéns Brasil, faltam apenas seis jogos e vocês acompanharão tudo aqui no nosso Tambaú no Hexa, porque estamos em Doha. Aê, Cláudio Elias, foi bom, viu? O brasileiro é diferenciado, né? Vamos falar então de quem acompanhou o jogo aqui.